Capítulo 132 Segunda-feira Rodolfo, Jône Massaro, vai ser encaminhado para um lugar distante do reino, avisa a ele, Afonso, Rômulo Estrela, Zagnes, Melmaia, garante a Brice, Bia Arantes, que não vai contar a ninguém que a bruxa é mãe, é Bercásio Scapi, deve ser procurado, uma vez que Catarina, Bruna Marquezine, e Otávio, Alexandre Borges, não estão, diz. Augusto, Marco Nanini, Avergílio, Ricardo Pereira, no castelo de Alcalos, Dionícia e Margo, Cláudia, Gimenez, são achadas por Lucrécia Tatavernec, Heráclito, Marcos Oliveira, e Latrine, Júlia Guerra, o fato da população do reino ter devoção por Catarina deixa Otávio chocado, Rodolfo é largado, na fronteira do reino e fica sem saber onde está Rodolfo, Orlando, Daniel e Petrônio, Leandro e Daniel, se encaminham na direção de Alcalos ao se verem, é impossível coroar Catarina como rainha, diz Afonso a ela, capítulo 133 terça-feira para Catarina receber a coroa, será preciso tirar a limbo o sumiço do rei Augusto, comunica Afonso com o auxílio de Tiago, Vinícius Reide, Selena, Marina Moshin, fica sabendo que quem espalhou os cartazes foi Isis Rodolfo e os conselheiros terão que executar tarefas para poderem ganhar abrigo dela. Em Alcalos, avisa Lucrécia, Augusto fica sabendo por Virgílio que Heber decidiu ajudar na estratégia para tirá-lo do reino, Augusto está há muito tempo sumido e por isso, ninguém deve achar que ele está com vida, avaliam os conselheiros de Calha e Catarina decide implodir a mina do reino e conta a Lucila Carolina Ferman, capítulo 134 Quarta-feira Catarina passa instruções Adelano, Jedson Bahia, ele deve adquirir bombas para ver se seu bocote é mina. Vai dar certo contra Rodolfo, se a morte não Petrônio e Orlando, Diana, Fernanda Nobre tem que ser escolhida a sua dama de companhia, sugere Amália Abrumela, Catarina terá que ganhar a coroa de rainha e Montemor se tornar independente de Atena em decisões suas, relata Afonso. A Amália, no local do castelo onde quase ninguém tem acesso e estão guardadas arcas repletas de dinheiro surge Margo, Romero, Marcelo, Airolde, aconselha Afonso a eleger Tiago membro dos oficiais do rei Eliacente, Isos ganha desculpas de Afonso concordando com a sugestão de Amália, os conselheiros de Calha acham que ele perdeu a vida, fica sabendo Augusto. Capítulo 135 Quinta-feira Otávio está sabendo do que Catarina planeja conta Virgílio a Augusto. Caso seja levado embora, há a possibilidade de Augusto perder a vida, diz o médico. A Otávio, Afonso deve gratificar ele mesmo e os trabalhadores, aconselha Amália Catarina é impedida de procurar o pai ao ser liberta por Otávio. Margo acredita que Rodolfo e Guilherme de Monferrato são a mesma pessoa. Margo foi abandonada no altar pelo avô dele, relata Heráclito. A Rodolfo, Atena tem uma nova rainha Catarina. Em Montemor, na mina acontece um estrondo. Capítulo 136 Sexta-feira A respeito do estrondo na mina Afonso é avisado, nenhuma pessoa vai acusá-la da implosão na mina, garante Delano a Catarina, a população que foi afetada. Com a detonação é auxiliada por Amália e Selena, Lucrécia planeja a vingança contra Rodolfo se. Utilizando de Margo, Augusto descobre que irá para um novo esconderijo, uma vez que a filha tem a intenção de levá-lo embora do palácio, diz Otávio, para colocar o que planeja. Em prática, Virgílio surge no aposento do pai de Catarina, capítulo 137 Sábado Amália. Recebe pedido de desculpas de Isis, Catarina deixa o palácio com o pai Otávio. Fica sabendo que ela lhe passou a perna, Augusto é solto por Virgílio depois que Otávio e Aires vão embora, Augusto e Eber retornam para o palácio em lastrilha acompanhados. De Virgílio, Amália exibe a rainha de Lungria, o resultado em que Montemor está após a detonação da mina como forma de a comover, a riqueza escondida por Margo é achada na sala secreta por Rodolfo Catarina é aprisionada na cadeia por Otávio. Os conselheiros de Calha se recusaram a dar um preço ao reino, avisa Afonso o rei de Alfambres.